Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre essa reportagem canalha do Guilherme Amado aqui do Metrópole com um dado da Observatório Social do Petróleo, uma organização socialista evidentemente dizendo que redução do ICMS por Bolsonaro tirou 20 bilhões de reais dos estados, 80 hospitais. Eles colocam isso aqui como se isso tivesse tirado dinheiro deles. Não, meu amigo, isso deixou o dinheiro na mão das pessoas. As pessoas não tiveram que pagar imposto. Cada pessoa pode escolher o que fazer com o seu dinheiro ao invés de botar aqui no governo para o governo torrar com o que quer que seja. E no final das contas, isso foi muito positivo. A pessoa, o dono do dinheiro, escolhe melhor o que gastar o dinheiro do que o governo. O governo fazia 80 hospitais. Fez 80 hospitais? Antes, quando valia o ICMS, estava fazendo 80 hospitais? Agora que voltou o ICMS, vai fazer 80 hospitais agora? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por todas, todos e todes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu acho lindo como esses sósas todos falam assim, não porque o governo perdeu dinheiro, o Brasil perdeu 20 bilhões, tirou 20 bilhões. Não! Isso é dinheiro que era roubado das pessoas, que deixou de ser roubado. As pessoas ficaram com esse dinheiro, ficou na mão das pessoas. Esse dinheiro não sumiu, não. Você só evitou de botar isso na mão de político corrupto. Aí os políticos tiveram menos chance de roubar dinheiro. Olha só o idiota do Eduardo Paes aqui falando. Parabéns aos envolvidos e para o transporte público zero. E não foi só o ex-presidente, não. Esse absurdo foi animado por muito mais gente. É lógico. Isso é redução do roubo estatal. Tinha que reduzir. É ainda mais, seu idiota. Ele queria o quê? Que botasse esse dinheiro na mão dele. Você acha que ia fazer hospital? Não. Ele ia gastar justamente... Ele dá até a dica aqui. Ele quer gastar com os amiguinhos dele do transporte público. Os donos de empresas de ônibus aqui no Rio, que é tudo amiguinhos do Eduardo Paes. Aqui no Rio de Janeiro a política é uma sacanagem do caralho. Essas empresas... Tinha que acabar a empresa de ônibus no Rio de Janeiro. Tinha que ser só transporte pirata. Acaba com tudo quanto é empresa de ônibus legalizada aqui e fica só transporte pirata. Essa é a melhor coisa na história do Rio de Janeiro. Por quê? Porque essas empresas todas ficam numa promiscuidade do caramba com o político. Elas dão dinheiro para eleger o político. Depois o político dá um jeito de fazer o esquemão lá para elas ganharem dinheiro. Isso é a política do Rio de Janeiro a não sei quanto tempo. Eu não sei como é que são as outras cidades no Brasil, mas eu desconfio que tenha muito disso por aí também. E aí no final das contas fica esse negócio. É melhor deixar o pessoal que é alternativo, que é não licenciado, que eles falam que é transporte clandestino, mas não tem nada de clandestino. Se você dá o dinheiro, o cara te leva do ponto A no ponto B e pronto, ué, o que é clandestino nisso? Não tem nada de clandestino nisso aí. Você pegou o ônibus, pagou ali para o cara, ou pegou a perua, a van, pagou ali para o cara, o cara te deixou no lugar que ele prometeu te deixar, pronto. Não tem nada de clandestino nisso daí. O clandestino é esse esquema do Eduardo Paes aí de roubar imposto e coisa e tal, e aí dizer que não que tirou 20 bilhões e coisa e tal. O Amazônia Azul aqui já respondeu, e eu também falei também disso daqui. Ah, quantos hospitais foram feitos nas décadas que tinha ICMS? Foi feito porra nenhuma no final das contas. Aqui no Rio de Janeiro tem um monte de hospital caindo aos pedaços, o dinheiro vai todo para a roubalheira. Ou provavelmente, como ele próprio já botou aqui, olha onde é que ele quer gastar o dinheiro. Que é gastar o dinheiro com os amiguinhos empresários de ônibus dele aqui, amiguinhos empresários de ônibus deles aqui, que estão todos desesperados aqui no Rio de Janeiro, porque o pessoal está prefindo pegar Uber do que pegar ônibus aqui. Muito mais confortável, muito mais barato, muito melhor. A iniciativa privada sempre provê serviços muito melhor que o Estado. O Estado fica nessa, dizendo que ele acha que ele vai gastar o dinheiro seu melhor do que você? Não, ele vai gastar pior. Ele vai gastar com roubalheira, ele vai gastar com corrupção, vai gastar com obra arrumada, esquema de corrupção com empreiteira. Por que o transporte público no Rio está nessa merda? Porque justamente o pessoal está preferindo pegar Uber do que pegar ônibus. Aí fica o Eduardo Paes cheio de merdinha aí, proibindo Uber moto aqui no Rio. Proibiu Uber moto com a lógica disso. Por que ele proibiu? Proibiu por quê? Para sacanear as pessoas, para ajudar os empresários, amigo dele, empresário de ônibus lá que tadinho, né? Estão com dificuldade de comprar o terceiro iate, a quarta casa em Mônaco. Porra, é difícil você comprar mansão quando os ônibus não estão indo bem no Rio de Janeiro, né? Então esse que é o problema do Eduardo Paes e desse pessoal ladrão das empresas de ônibus. Eu acho que devia ser proibido a empresa de ônibus no Rio de Janeiro. Só pirata, só o pessoal do transporte clandestino, que eles chamam de clandestino, mas que na verdade funciona muito melhor do que o transporte oficial aqui da cidade, né? E os planos malucos do Eduardo Paes, que ele fez de BRT pra cima e pra baixo, VLT, não sei o que lá, tudo deu errado, a coisa toda... Ninguém usa essas porra. Por quê? Caro pra cacete, nos lugares que não atende ao fluxo das pessoas, esse aqui é o problema da alocação de dinheiro, é o problema do cálculo econômico. O político, na hora dele decidir onde é que ele vai alocar o dinheiro, ele sempre erra. Ele sempre faz merda. Porque ele não é as pessoas. Você tem que deixar o mercado decidir. No momento que tiver demanda no mercado para uma linha de ônibus, ou uma linha de VLT, ou uma linha do que quer que seja, vai ter um empresário que vai falar pô, vou me dar bem, já tem demanda aqui, vou botar o VLT, vou me dar bem. Aí a coisa funciona. É o mercado que deve determinar esse tipo de coisa. Se você deixa pro político, o político fazer a coisa, ele vai desperdiçar dinheiro em coisa que não precisa. E esse dinheiro, lembra? Não é um dinheiro que tava flutuando no ar aí e foi perdido e coisa e tal. Não, esse dinheiro ficou na mão das pessoas. As pessoas no ano passado, que tava o combustível caro pra cacete, todo mundo passando aperto, o pessoal com maior dificuldade, o Bolsonaro manteve esse dinheiro na mão das pessoas. As pessoas podiam gastar um pouco mais com o próprio carro, com combustível, com o que quer que quisessem. Aí cada pessoa toma decisão melhor pra si. É muito melhor do que a porcaria do Eduardo Paes ficar gerenciando o dinheiro das pessoas. Aliás, nem sei o que ele tá falando aqui, tá só pra criticar o Bolsonaro, porque, na verdade, isso aqui é ICMS, é do Estado. Não é da Prefeitura do Rio, né? Enfim, é lógico que essa ONG aqui é ONG socialista pra dizer que não tem que ter mais imposto. Tem que botar mais imposto, porque senão as pessoas, os governos estaduais não vão poder fazer 80 hospitais. Mas não fizeram 80 hospitais antes. Cadê os 80 hospitais que o governo do Estado fez? Não fez porra nenhuma de 80 hospitais no ano anterior, né? Porque essa redução do ICMS tá valendo por mais ou menos um ano. Tá voltando agora. Agora já tá voltando o ICMS. Vamos ver se em um ano o senhor Eduardo Paes vai construir 80 hospitais agora aqui no Rio de Janeiro. Não, não vai. É lógico que não vai. Ele quer o dinheiro pra ele torrar o dinheiro pra dar pros amiguinhos dos ônibus aqui do Rio. Ele já tá dando a dica aqui no que ele quer gastar. Quem é a turma que ele quer ajudar aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, é isso daí. No final das contas, é o absurdo. Parabéns ao Bolsonaro pela medida. É uma pena que o pessoal idiota aqui do Brasil não percebe que negócio de imposto é ruim. Tem gente que cai nesse papo. Que acha, não, olha só, o Bolsonaro tirou dinheiro dos... Que tirou dinheiro do nada. Deixou o dinheiro na mão das pessoas. As pessoas puderam gastar naquilo que elas estavam realmente precisando. Ao invés de botar na mão de político, que lógico que não ia acabar em hospital. Ia acabar em roubalheiro, ia acabar em corrupção. Ia acabar perdendo por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. E aí E aí E aí